Oi, tudo bem? Tia! Apaga a luz! Eu dançando no celular Ascente, Samuel A Cida mandou mensagem Mandou... Bom, eu acho que a de 1 ano e a de 23 Ah, eu vi, eu vi Já juntaram a 31 Ô, Tese Vai lá ver se sua mamãe já tá pronta Chama sua mamãe lá Ai, tu precisa se cagar, eu preciso tomar banho Vai? É Eu vou comer o bolinho Elas estão trocando O meu tio e a mãe estão trocando A sua filha Eu vou comer Esse bolinho Não tem flash? Então, eu não sei onde é que mexe Esse é mais rápido, tá no alto Aqui é Eu vou comer esse bolinho Eu vou comer esse bolinho Cadê os pratos de plástico? E aqueles pequenininhos Não tem nada Eu vou comer esse bolinho Eu vou mexer nessa bodega de câmera aí Eu vou mexer tudo agora Vou foçar até onde me deve Você parou aqui? De pausa Você conseguiu colocar crédito? Prece 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 Prece